O cardápio naquela... Meninas, e agora quem o titio vai chamar? Número um, dois ou quatro? Quatro! Vocês gostam de um óleo no corpo, né? Sim, tá mais atraente! Então, aí vem ele, o número quatro, pode chegar o Vai Dar Namoro, Guilherme! Fala Gui, bem-vindo, cara, tudo bem? Deixa eu mostrar para as meninas do Brasil, ó, ó, vocês gostam, né? Faz sucesso com a mulherada, não? Faço nada, pô, sou mais de boa, costurado e calmo. Você parece um pouco, sei lá, você parece um pouco livinho, parece, né menina? Você parece mesmo? Livinho! Gostou? Gui, bem-vindo ao Vai Dar Namoro, cara! Valeu, valeu! Quantos anos você tem? Tenho 26 anos! E aí você faz o que da vida? Conta pra gente! Eu sou personal e modelo! Personal e modelo? É! E como é que é? Quando você vai fazer, assim, uns trabalhos como modelo, a mulherada fica doida ou você é mais de boa, assim, não dá muita moral? Eu sou de boa, né? Mas a questão são elas, né? A mulherada fica muito em cima, é? É! Eu sou tranquilo, pô! Porque, por exemplo, o Pig meu, quando vai nas festas, a mulherada fica louca com ele, não é? Não é, Pig? Com essa quebradeira toda também? Morena, galega, tudo! Quando você vai pra balada à noite, como é que fica a mulherada? De azeido, de cima, me puxando, me briscando, vem tira foto daquela passada de mão, aí eu fico todo mexando! E aí você fala o que pra sua esposa quando acontece isso? É conteúdo, é conteúdo, é normal! Conteúdo! Tá certo! O Gui, qual o seu tipo de mulher preferida? O Faro, eu gosto de mulher estilosa! Estilosa! Você mora onde? Moro aqui em São Paulo mesmo! Aqui em São Paulo? Muito bem! Ô, Guilherme, você tá solteiro há quanto tempo? Três anos, Faro! Três anos! Você já namorou alguma vez, não? Já, uma vez só! E aí, por que que acabou? Ah, muita coisa envolvida, Faro! Muito tempo junto também, já esfriou, esfriou, esfriou o amor! E quanto tempo você namorou? Dez aninho, Faro! Dez anos? Olha, um homem de relacionamento... Ou seja, quando você encontra alguém, não é pra brincar, é pra brincar com a pessoa legal! Se não, nem começa, pô! E é verdade que você já morou fora do país? Morei, cheguei a morar na Suíça já, quando eu era mais novo! Eu adoro Suíça! Você não adora nada! Você não adora nada! Você não adora nada! Adoro sim! É impressionante, quando entra um cara mais bonito, elas ficam assim, ó! Elas estão tudo... Uma olhando pra outra, vai ver se você vai... Se não, vou se não, vou se não, vou se não, vou... Mentira! Vai dar briga! Muito bem! Você é bom de cantada? Ah, a gente tenta! Bom, mas antes da cantada, eu quero que você me mostre o que você é capaz de fazer. Você é personal trainer, é isso? Então você é bom para fazer, por exemplo, o agachamento? Acho que vai dar certo. Eu sou bom, Faro. Não é essa... Esqueça! Não, nunca fiz... Ali, agachamento aí, pra que ali? Esqueça tudo! Sabe qual que é, Faro? Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho! Tá muito fácil isso, ficar agachando com o pirulito, agachando com você. Eu quero ver agachar com um homem grande! Cavalo! Aqui, ó! O rico! William! Cavalo! Quero ver Guilherme fazer um agachamento com um homem desse tamanho. Vai, quero ver, quero ver, quero ver, vai! Vamos tentar, vamos tentar! Quero ver, vai, quero ver! Vai! Ih, o que que é isso, gente? Ih, vai passar vergonha! Vai passar... O que que é isso, gente? O que que é isso? O que que é isso? Cuidado com a coluna, viu? O que que é isso, gente? O que que tá vendo, meu Deus? O que é isso? O que é isso? Ô, louco! Coloca eu aí, minha gente! Gente, eu não tenho mais controle... Eu não tenho mais controle sobre absolutamente nada. O que que é isso? Não, 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 não... O que que é isso? Vai, vai, quero ver! 100 quilos, vai, vai! Tome! Tome! Parou! Tira ele! Rico, vem cá! Quero ver, olha lá, Juninho, vai! O Julinho também botou! Tô na postura dele! Olha lá, quero ver! Agora! Vai! Vai, vem cá, vem cá, vem cá! Vai, vem cá, vem cá, vem cá! Espera aí, minha gente, calma, pera aí, calma! Vai! Opa! É o peso da... Sério! Vai comendo, tá comendo! Parra, parra, parra! Gente, eu perdi completamente o controle sobre todo esse programa. Vem cá, Gui! Vem cá! É uma vergonha! Tá se perdendo! Ô, Gui! Oi! Tem cantada pras minas? Tem! Tem? Então, vamos lá, atenção, meninas! Ó, só te falar uma coisa. Tá indo bem demais. Não vamos estragar uma coisa que tá indo muito bem. Não, não. Vamos lá! O cara bonito, forte, já agachou com o ninja, agachou com o rico, não soltou pum no palco. Então tá bom! Ô, Rodrigo! Mas não! Ela quer votar, viu? Ela não tá muito satisfeita, não. Tome, amiga! O que é que é, Isabela? Você não vai acreditar. A gente é primo. Puxa! Não, eu vou explicar o que que acontece. Aí não dá. É brincadeira! E, aliás, eu queria mandar um beijo pra mãe dele, que é a tia Marina. Inclusive... É de quarto grau, então eu nem lembrava, mas a gente tem um contato distante. Um abraço, tia Elaine, viu? Tá no coração. Não faz isso comigo, Faro. Mas é... Eu vou embora. Não faz, Faro. Não faz isso. Acabou, pra mim acabou o programa. Não, acabou, acabou. É impossível, cara. Não, acabou. É impossível isso, cara. Acabou, acabou. Não, porque aí é o seguinte... Não, não. A culpa é tua, Faro. Não, porque eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês vieram aqui assistir o Vai Dando Amor. Aí o cara me faz uma cantada em hebraico, a mulher fala, ele me pediu pra casar, vai lá e taca um beijão no cara. Aí, aí, parece de verdade? Não. Não parece que é combinado? E não é. E não é. E o pior que não é mesmo. Aí vem a outra aqui. Eu queria mandar um beijo pra tia Marina, que faz tanto tempo que eu não peço ela. Aí vem a outra aqui. Eu nem reconheci, gente. E vai conversar com o cara. E descobre que o cara é primo dela. E manda um beijo pra tia Marina. Se tiver como eu fazer uma outra cantada, pelo menos, pra me redimir, porra. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Uma vez do... Hã? Manda um beijo pra tia. Mas a mulher... O mundo vai acabar. Eu vou falar lá. Uma vez do... O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Esqueça tudo. Meu Deus do Senhor. Ô Furlan. Ô Furlan. Ô Isa, você senta lá, pelo amor de Deus. Senta, gatinho. Senta, gatinho. Você não vai fazer cantada coisa nenhuma. Pegue a sua passagem e vá pro Japão. Eu vou botar a ordem nisso aqui. Eu nunca vi um negócio desse. Eu estou realmente sem saber como proceder. Guilherme, pelo amor de Deus, manda a cantada logo, antes que eu não saiba o que fazer. Oxi. Vamos lá. Gata, você não é cartão black, mas sua beleza é sem limite. Boa. Essa é boa. Estou malhando o braço agora, ó. Olha lá. Cavalo. Você é sempre assim? Ou está fantasiada de amor da minha vida? Guilherme, vamos começar logo, então. Quer ver, eu vou fazer o seguinte. Quem quer conversar com o Guilherme e levantar a mão? Este é o problema. Olha lá. Ih, Carol levantou, Beatriz levantou. Olha lá. Vitória também. Quer dizer que as três estão querendo. Então pode levantar as três. Podem levantar as três. Guilherme. Carolzinha, Bia e Vicky. São três gatas, três meninas diferentes, uma das outras, mais lindas todas. Então agora é com você. Pode caminhar até a garota que você vai escolher. Vamos ver. Quem será que ele vai escolher, galera? Quem será? Quem será? Ah, escolheu a Vicky. Aê, olha lá, hein. Vai ficar de boca aberta.